Bem vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, o negócio é o seguinte galera, vou trazer aqui um negócio gratuito para Fortnite, é isso mesmo, olha só, eu sei que Fortnite é de graça, mas agora você vai receber um pacote comemorativo da PSN Plus gratuitamente, eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer pra pegar, cara, é muito difícil, mas é que não tá sendo muito divulgado, não é difícil não, brincadeira, é muito simples, mas enquanto eu vou chegar lá e vou mostrar pra vocês, já deixa o like e já se inscreve aqui no canal, vamos lá, já se inscreveu? Já se inscreveu? Vou mostrar, hein, se inscreve aí, pô, e deixa o like também, cara, o like ajuda porque aí o Google entende que o vídeo foi legal, ele vai recomendar pra outras pessoas e ajuda aqui o canal, bom, eu sei que você já se inscreveu, já deixou o like, vamos lá, vou mostrar pra vocês, você vai entrar no seu Fortnite aqui no PS4, beleza? Você vai apertar o botão aqui do meio, vai vir pra cá, olha, Playstation Store, pacote comemorativo PSC Plus, gratuito, vamos ver se vai funcionar, não sei se tem que ser na minha conta original ou na conta da PSN, não sei qual que vai ser, mas é grátis, qualquer um, tá lá, pacote comemorativo PlayStation Plus, baixar gratuitamente, você vai clicar aqui, pronto, entrei na minha conta que tem aqui a PSN Plus, as coisas efetivamente que eu pago, né, é que você pode usar de outro jeito, e você vem aqui e manda baixar, apertou baixar, vamos ver o que vai acontecer, bom, é o seguinte, eu já tenho esse pacote, então eu não consigo mais baixar, beleza? Mas tá aí o motivo porque eu não consigo mais baixar, mas se você não tem ainda, você pode baixar, é gratuito, espero que tenha ajudado você, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, tamo junto, até o próximo vídeo, espero ter gostado da dica, valeu, eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri